O Matheus Pereira ficou muito feliz com a classificação do Cruzeiro para a final da Copa Sul-Americana. O camisa 10 do Cruzeiro admitiu na Zona Miss, tem uma conversa ali que ele teve com os jornalistas, que falou no vestiário com o Lucas Silva que, ano passado o Cruzeiro estava brigando para não cair de divisão e hoje está na final da Copa Sul-Americana, um importante campeonato continental. E agora, meus amigos, é desfrutar, desfrutar deste momento que o Cruzeiro está vivendo na Copa Sul-Americana. E eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do Matheus Pereira para a galera da Rádio Itatiaia. Só que antes, eu tenho que falar sobre o nosso patrocinador oficial, a 1xbet. Ontem eu forrei, apostei na classificação do Cruzeiro e levei para casa aquela bolada. E olha só, família, você que quer se cadastrar, vou deixar aqui o link na descrição com o cupom CAMAROTE, que vai dobrar o valor do seu depósito em até R$ 1.200 em créditos de aposta. O link vai estar aqui na descrição para vocês. Aposte com responsabilidade, aposte com a 1xbet. Agora, família, confira as principais falas do Matheus Pereira. Estava falando com o Lucas, né, que o ano passado a gente estava brigando para, sabe, ali para não cair. A gente conseguiu uma classificação e esse ano a gente tinha alguns objetivos traçados. Infelizmente, alguns ficaram pelo caminho, mas a gente conseguiu focar mais ainda nesse. E, assim, é importante que a gente classificou. Estou super feliz, assim, como torcedor, como jogador. Estou podendo fazer parte disso. Eu me sinto um cara abençoado, como sempre. E agradecido a Deus e a todas as pessoas que me deram essa oportunidade. Então, assim, se a gente for olhar o histórico, né, tem muito tempo que o Cruzeiro não chega numa final, né. Então, assim, acho que a identificação é essa. A gente precisa lembrar disso, né, lembrar de onde o Cruzeiro estava, de onde o Cruzeiro saiu. E onde a gente está chegando, onde a gente chegou e o que a gente pode conquistar. Então, assim, acho que a gente está todo mundo de parabéns. Todo mundo teve só uma parcela de contribuição. E agora é desfrutar. Desfrutar e descansar. Depois começar a preparar essa final tão sonhada para nós. Matheus, esse jogo é a prova de que futebol é dentro de campo mesmo, né. Lá no mesmo dos jogos, o goleiro já tinha falado que eles estavam na final, que eles jogariam a vida pela final. E o Cruzeiro veio e deu a resposta, caladinho em campo. Está na final da Sul-Americana. É, eu acho que subestimaram um pouquinho a gente, né. O futebol, ele tem esses momentos, né, que tu vai estar bem uma hora, tu vai estar mal. Mas a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe da nossa dedicação. A gente sabe a responsabilidade que é representar o Cruzeiro também. Então, assim, eu costumo dizer que o futebol é dentro das quatro linhas. E quando tu fala muito, às vezes, as coisas não acontecem. Então, assim, infelizmente para eles, infelizmente para nós, acho que falaram um pouquinho demais, acho que o time hoje deu um show hoje, o time hoje, nossa, foi muito bem. Podia ter acontecido mais gols, mas o importante é que a gente classificou e estamos na final. Vai ligar a tela que você vê o futebol de Minas, isso gera algum tipo de pressão para o Cruzeiro ou nada a ver? Cara, assim, eu tenho uma opinião que às vezes vai de encontro muito aquilo que muita gente às vezes tem. Eu acho que essa passagem do Atlético na final para a Libertadores e a nossa passagem para a final, acho que isso só valoriza mais Minas Gerais, entende? Porque às vezes fica uma coisa que só rola para São Paulo, assim, com todo o respeito, sabe? Para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, o futebol mineiro também está crescendo. Então, assim, tem que se começar a olhar um pouco mais para o futebol mineiro. E essa chegada, tanto do Atlético quanto da nossa, vem só trazer isso mais, que, assim, o time mineiro tem capacidade. Assim, eu sei que é um rival direto, mas, assim, para o Estado é bom. Obrigado, Matheus. Por isso que eu falo sempre e é o que a gente tem em vincar dentro de nós. A gente não controla as outras pessoas, a mídia, a gente não controla nada. A gente controla o nosso trabalho e acho que a gente tem se dedicado muito com isso. A gente tem buscado cada dia crescer, evoluir. Então, assim, eu acho que o time hoje está de parabéns. Essa vitória é muito importante que nos coloca na final. A gente faz uma análise do ano passado, né? A gente está entrando agora em novembro. Em novembro, o ano passado, assim, foi um ano muito difícil. E a gente merece o que a gente está vivendo. A gente merece. Nós somos merecedores dessa final. E acredito que a gente vai dar o melhor para a gente conseguir esse título. Matheus, você falou da importância e você estava no ano passado. Olha só, o Zé Ivaldo é demais. O cara foi perguntado ali na coletiva de imprensa pelo Samuel Venâncio sobre trabalhar com o Cássio, que é um baita de um goleiro, mais uma vez salvou o Cruzeiro. E um momento bem descontraído, um momento resenha. O Zé Ivaldo falou que disse para o Cássio que, com os pés, ele é ruim demais. Mas com as mãos, ele é nota 10. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do Zé Ivaldo para a Samuca TV. Vale muito a pena acompanhar as falas do nosso zagueiro. O Zé Ivaldo tem contra o time argentino. Como vocês se sentem com isso? Jogar com os argentinos é fácil, porque os caras não batem todo mundo, mas graças a Deus deu certo. Não é precisava voltar a vencer, jogar bem, para dar uma boa resposta, não só para nós, mas sim para o nosso torcedor. Graças a Deus deu certo hoje, jogamos bem. Só fomos ali no finalzinho, mas mesmo assim faz parte. Agora é comemorar que estamos na final, comemorar hoje, comemorar com o nosso familiar. E a partir de sexta-feira já pensar no Flamengo, que não é preciso voltar a vencer pelo brasileiro. Você já falou, né? Primeiro está o brasileirão, mas na final da Sul-Americana, quem vocês preferem? O Racing ou o Corinthians? Eu só sei que amanhã eu vou assistir pelo sofá. O que vem, nós vamos nos preparar bem para ser uma grande final. Pois é, você já esperava ser assorado pelo Diniz ali, porque entrou muito ligado, um jogo difícil, e fez cortes importantes ali. Já, ele já tinha me comunicado hoje de manhã, então me preparei a tarde toda mentalmente, que se precisasse mesmo eu tinha que estar 100% preparado para ajudar meus companheiros, graças a Deus precisou, e eu estava 100% concentrado e tive boas ações ali. Claro que cada jogador tem a sua importância, mas como é bom ter um goleiro do nível do Cássio ali, atrás também, para ajudar todo mundo. Então, porra, ele passa confiança, cara. É o que eu falo, até eu brinco com ele, fala gigante, tu com a bola no pé é ruim pra caralho, é mais com a mão, tu é 100%. E essa final, o que significa para vocês, podendo colocar o nome na história do Cruzeiro, voltando a conquistar um título aí continental, depois de muito tempo, o último foi em 97, Zé? Como eu tinha falado ali, em 2022 eu tive a oportunidade, estar naquele elenco para buscar o acesso para a Série A, e ali foi um ano que foi para me aprantar. E agora, em 2024, estou colhendo, vou colher os frutos, que é com esse título aí da Sul-Americana, junto com meus companheiros, vamos em busca de, para buscar, para fechar o ano bem, e dar esse presente ao nosso torcedor. Na moral, Lucas Romero é muito cruzeiro. O El Pero concedeu uma entrevista para o Samuel Venâncio, lá na Samuca TV, após o final da partida. E ele fala, olha, eu sempre fui torcedor do Vélez e isso não vai mudar, mas o amor que eu tenho pelo Cruzeiro, isso aí não se compara. Eu vou colocar, família, aqui na tela para vocês, as falas do capitão Lucas Romero, que muitos torcedores cravaram que quando o Alassie estivesse bem, colocaria o Romero no banco, erraram, viu? Erraram, hoje é mais fácil o Alassie ir para o banco de reservas do que o Romero com muita entrega dentro de campo. Escutem agora as principais falas do Lucas Romero. Vamos lá, Lucas Romero, Perro. Você foi campeão, mas esta final para você é importante por sua idade, por sua carreira? Sim, é especial, é especial por o momento em que me encontro. É especial porque é meu retorno a um clube que amo muito, que eu quero muito. Então, é mais que especial porque eu posso dar uma alegria a gente que passou por anos muito difíceis. O Perro, eu estive com Ariel ontem, e ele está feliz e está com um pouco de raiva, né? Que você voltou só para ultrapassá-lo, né? Na brincadeira. Quando ele bateu o recorde dele, eu mandei um mensagem para ele. Falei, irmão, você merece demais, parabéns. E ele falou, amigo, você tem que voltar para superar, hein? Falei, vou voltar, vou voltar. Ele já me tinha falado para mim que tinha que voltar para superar ele. Eu estou muito feliz, meu respeito para o Ariel é grande. E conseguir novamente chegar na final com o clube que eu amo, porque eu amo o Cruzeiro. Me deixa muito orgulhoso, muito feliz. Aqui na Argentina, completar 200 jogos com essa camisa, com minha família e a torcida. Também é especial. E com certeza eu sei que a torcida está muito feliz hoje de voltar a jogar na final. A família estava toda aí? 50 cabeçadinhas aí na torcida. Estou feliz por eles, estou feliz por meus companheiros, todo mundo que está aqui. Vem trabalhando muito essas últimas semanas, vem se curando muito. A gente sabe que o jogo com o Anúcio não foi bom lá no Mineral, mas hoje a gente teve coragem para jogar o tempo todo. Eu sei que deve ter passado um filme na sua cabeça. A gente conversava a primeira vez, foi o capitão do Cruzeiro, né? Foi aquele jogo do Souza, se não me engano, né? Com uma eliminação. E agora o futebol proporciona isso, né? 200 jogos com uma classificação para a final, o que não acontecia no Cruzeiro, uma final continental há 15 anos. O que passou de filme nesse momento? E passa para você também que o torcedor te vê como um torcedor ali dentro de campo, Romero? Hoje eu falava antes de começar o jogo com meus companheiros e falei que a gente já é vencedor. A maioria dos jogadores de futebol são pessoas que vêm de uma condição mais pobre, né? Tanto aqui na Argentina como no Brasil, é igual. E hoje ter a possibilidade de jogar uma semifinal, um ambiente especial, para nós é a añadidura de tudo o que a gente vem construindo. Chegar a cumprir esse jogo com essa camisa é mais que especial para mim. Quando eu voltei aqui esse ano, eu sonhava com voltar a levantar uma taça com o Cruzeiro. Estamos perto, a gente vem construindo e vamos dar a vida para conseguir isso aí. Eu fico feliz por isso. Eu me considero um cara vencedor, mas vencedor da vida. Nós, no futebol, somos um cara vencedor da vida como meus companheiros. Todo mundo venceu, conseguiu dar a volta para cima da vida que começamos. E hoje está em uma situação melhor. Então, eu me considero um cara vencedor. E continuar cumprindo o objetivo no futebol, para mim, faz parte. E me chena de orgulho e felicidade. E que seja com essa camisa, para mim, é muito especial. Eu sou torcedor do Vélez, e isso não vai mudar nunca. Mas o amor que eu sinto por esse clube. Desde o dia que eu fui embora, eu falei que um dia ia voltar. Tive outras opções para voltar em outro time do Brasil. Mas escolhi e esperei o momento certo para voltar ao Cruzeiro. E hoje, voltar a jogar na final com esse time, me deixa mais que feliz. Olha só, família. Eu vou colocar aqui na tela também as palavras do Alexandre Matos, que valorizou bastante essa classificação do Cruzeiro. Falou sobre a superação, a união da equipe, após a derrota contra o Atlético Paranaense, valorizou o investimento feito pelo Pedro Lourenço. E também disse que faria um convite para o Ronaldo, ex-dono da SAF Celeste, participar da final da Copa Sul-Americana. O Ronaldo, que faz parte, boa parte deste elenco, que hoje está no Cruzeiro, também teve a participação da diretoria do Ronaldo. Então, seria interessante que o antigo gestor estivesse por lá. O torcedor ficou até meio com medo, porque o Ronaldo tinha uma fama de pé frio do caramba. Mas a gente sabe que isso aí é só superstição. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais falas do Alexandre Matos. No sábado, o Cruzeiro não está satisfeito, nós não estamos satisfeitos, tem muita coisa a ser feita ainda. Tem um processo de médio a longo prazo ainda, necessário que nós vamos passar. Acho que a gente chega aqui hoje, muito por causa da torcida, muito por causa do Pedro Lourenço, que deu condição, que cobra, que fez a gente conseguir fazer uns investimentos. E, acima de tudo, pelo peso da camisa do Cruzeiro. Acho que esse já é uma vitória nossa. A camisa, a tradição, todo mundo colocar isso no coração e fazer o negócio andar. Então, assim, é fundamental entender que nós ainda continuamos nesse processo e que nós não estamos satisfeitos. Nós estamos na final do Sul-Americano, para mim também é uma novidade. Nunca tive na final do Sul-Americano, já tive final do Libertador, já ganhamos título. E o que eu estou, na verdade, é ansioso de conseguir o mais rápido possível colocar o Cruzeiro do jeito que a gente quer. Com todo o respeito do mundo, adorei o pessoal do Lanús, o presidente, mas o Cruzeiro que a gente quer está muito acima desse sofrimento que nós passamos aqui hoje. Mas a gente sabe que isso vai chegar com calma. E aí já vai um pedido para o nosso torcedor. Vamos curtir essa final juntos. Vão ter 12 mil ingressos disponíveis para a torcida do Cruzeiro. Primeiro com muita paz, sem violência, para a gente não passar o que passou recentemente. Mas, acima de tudo, nós precisamos da torcida com aquela sinergia que a torcida do Cruzeiro sabe fazer. Eu conheço bem... Se o Cruzeiro ganhou em 2013, 2014, é porque a torcida do Cruzeiro carregou no colo. Nós estamos num momento duro, difícil, sem vitória. Ela tem toda a razão de cobrança. Nós mesmos cobramos. Noite sem dormir, agora é a hora dela abraçar. Quarta-feira temos uma decisão, vamos colocar assim com o Flamengo, para a gente resgatar novamente. E, acima de tudo, tem o torcedor junto da gente que provavelmente está feliz, tem certeza que está feliz, absoluto. Como eu disse ali, é preciso da torcida com a sinergia, mesmo chateada, tem 10 horas que não ganhava, quer matar um, matar outro, mata eu, não tem problema. Mas ajuda, abraçando o jogador, como ela sempre fez. Eu até disse isso na entrevista passada, que a torcida do Cruzeiro é uma das poucas do mundo que é no gogó, que é no grito, que é nas músicas, que consegue motivar e motiva demais. Quando ela está nessa sinergia, a gente precisa dessa sinergia. Então vai aqui, esse momento, o principal dele é o Cruzeiro estar onde está. mais do que recurso, mais do que é muito importante. O Cruzeiro passou, passou, vamos chamar de desorganização, vamos chamar assim, né? Mas a gente mais do que nunca precisa disso. Lembrando que essa final não começou agora, essa final começou quando o Cruzeiro teve a compra da SAF, começou a se estruturar. Então vai aqui nosso parabéns também para o Ronaldo. E quem sabe, se ele estiver lá no Brasil, ele pode estar com a gente nessa final. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!